Olá pessoal, nós estamos aqui para falar hoje sobre o que é sinofilia. Eu estou aqui com o Eros e com a Bethânia Melato, que nada melhor do que alguém para falar sobre sinofilia. Ela estuda, ela gosta, o termo sinofilia é exatamente armar os animais, entender sobre eles, criar um relacionamento com eles e principalmente entender das conformações da raça. E como o Eros está aqui hoje e ele é um golden retriever, nós resolvemos gravar esse vídeo aqui para falar sobre o entendimento da raça. Eu vou passar a palavra agora para a Bethânia Melato, para ela falar o que significa sinofilia, a entrada dos animais na vida dela, as mudanças que tiver afiliado na vida dela. Ai, cachorro para mim é tudo, eu acho que eu não existiria sem cachorro. É uma razão da minha vida. E por gostar muito e gostar de trabalhar na área, sinofilia é um tudo, porque não existe você trabalhar com cachorro sem conhecer o cachorro. Eu falo sempre para os meus alunos, seria a mesma coisa que montar uma padaria e não saber fazer o pão. E sinofilia é básico. Você tem que amar, conhecer, entender e saber a diferença entre as raças. Gente, eu queria aproveitar que a Bethânia está falando sobre esse assunto, vou cortá-la um pouquinho aqui para falar sobre a importância de estudar sinofilia a vida inteira. Sinofilia não é uma coisa que você aprende de um dia para o outro. Para entender a conformação de um golden retriever, de um pastor alemão, de um poodle, dá para você estudar a vida toda sobre isso. E às vezes eu já vi criadores que têm 5, 6 anos criando a pastor alemão e ele falou, eu não achava que eu entendi da raça. Hoje eu estou vendo, depois de 2, 3 anos, que eu não entendi nada. Então, para estudar a raça, é importantíssimo assistir a aula com a Bethânia, nos cursos que tem de baintosa, entender distofilia, fazer cursos dentro do mercado PET para que você possa entender mais sobre as raças. Eu vou voltar a palavra para a Bethânia. E é super importante conhecer, porque não tem como você trabalhar no baintosa se você não conhecer de sinofilia. Porque imagina a pessoa chegar para você, pedir para fazer uma tosa num schnauzer e você não souber o que é um schnauzer. Fazer um trim em um golden se você não sabe o que é um golden. Então, conhecer, saber sobre sinofilia é essencial para você se tornar um profissional diferenciado no mercado. Não só no mercado PET, como tosador, como groomer, a Bethânia destaque disso no Brasil e todo, mas assim também em todas as áreas da veterinária. Não faz sentido você trabalhar numa creche, num hotel, trabalhar no próprio veterinário. Mas se você não entender um pouco da raça, vai complicar. Se você mandar tosar um cachorro desse todo aqui, você vai ter problema com ele. Se você não souber o que é um espírito alemão, que tem uma pelagem primitiva. Se você não entender que o pelo não pode ser tosado, que vai dar problema de pele. É importante o veterinário conhecer também do termo de sinofilia, não só da sinofilia, mas também entender dos padrões da raça. Porque às vezes, por exemplo, chega um schnauzer no seu consultório. Se você não entender que o schnauzer tem interesse de fazer uma tosa, não é um treme de tona tosa da faquinha. Você vai acabar piorando a pele dele se mandar tosar e raspera com a máquina. Então tudo isso é uma evolução no mercado pet. Quanto mais você estudar sobre o conhecimento de raça, melhor vai ser o seu relacionamento com os animais. Vou voltar a palavra para a Bethânia aqui, porque ela já tinha até despedido. É, já tinha até despedido. Mas é algo que eu acho, assim, fundamental, primordial para você trabalhar na área pet é conhecer sobre sinofilia. É básico. Então, Dati, obrigado. Eu quero agradecer aqui. Agradecer o Eros, que não falou nada. Mas ele está aqui para demonstrar o tanto que é importante a gente conhecer da raça. Ele é um padrão dentro da raça, um cachorro dentro da raça, muito tendo padrão. E, às vezes, muitas vezes, a gente recebe animais no nosso consultório, no nosso banho tosa, no hotel, na creche. Que a maioria das vezes os tutores vêm falando que é um cachorro muito bom. E, às vezes, a gente não tem como questionar isso na frente do tutor. Tem que ter uma cautela muito grande. Porque se você chegou com o gol do retrivo, é um gol do retrivo. Se você chegou lá com o labrador, é um labrador. Então, na verdade, tem que ter cautela até para falar sobre isso. Sobre a importância de você saber que aquele cachorro, às vezes, não está dentro do padrão da raça. Outra coisa importante que eu queria ressaltar também, por exemplo, os bodecolis, eles são necessários que você saiba que o cachorro é bodecolis. Se você for aplicar uma evemectina, você pode matar o cachorro. Você não entende que a sinofilia não sabe que o cachorro tem uma decisão, não só os bodecolis, mas os mestizos também são sensíveis à evemectina. Então, até para cuidar da saúde dos animais, é importante entender um pouco a sinofilia. Eu quero agradecer a Bethânia pela participação especial dela aqui. Nós vamos gravar mais alguns vídeos falando sobre sinofilia. e nós estamos aqui com uma das melhores do país, uma das que mais conhece danofilia no país. Eu quero agradecer a todos e agradecer a Bethânia. Obrigada. E o nosso amigo. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.